Aplausos 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 E aí ... Então, eu vou fazer isso. A hora de voltar a Cripto com a padrão da Cripto. Ibro e a primeira vez a cumprida. Agora o cumprida e tudo bem, mas deve estar no parque de vacas, nem dissolve em problema, mas não precisa, mas deve ser uma vaca de la Cripto assim. Você pode criar um carrinho de Vila de Cripto na Cripto. A Cripto, um dos coités. E aí a gente está a pessoa de uma pesquisadora. Todos os meus irmãos, a Cripto na Cripto e a pessoa de Cripto, O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.